Olá, pessoal! Mais uma dica rápida aqui pra vocês dessa rosa vermelha, gente. Eu vou cobrir toda a minha rosa com esse vermelho fogo, tá? Pode ser vermelho tomate, vermelho vivo, o vermelho que você tiver, tá bom? Eu vou usar esse vermelho fogo porque o meu vermelho tomate acabou. Eu gosto mais de vermelho tomate. Mas a gente não vai deixar de pintar porque a nossa tinta acabou. A gente tem uma pra substituir, né? E aí, a gente vai cobrir toda essa rosa, ó, menos esse espaço aqui do meio, ó. Tá vendo? Fazer assim, deixar esse espaço aqui, que é pra boquinha da rosa, pra entrar com a profundidade, uma cor mais escura. Mas o resto, a gente vai cobrir todinho com esse vermelho, esse vermelho fogo. Vamos lá cobrir todo pra depois a gente vir fazendo o sombreado. Agora, pessoal, depois de preenchida, a gente tá vendo todo o risquinho, ó, tá vendo? Atrás de cada risquinho desse, a gente vai fazer o sombreado. Mas primeiro, a gente vai começar com a boquinha da rosa, usando esse vinho, tá? Pode ser terra queimada, berigela, é uma cor que você tiver, tá bom? O mesmo uva. Eu gosto mais de usar o vinho. Quando eu quero mais escuro, eu uso terra queimada, berigela, que é bem mais escuro. Mas hoje, eu quero usar esse vinho, ó. Aí, agora, você vai pegar, colocar aqui, ó, sombreado. Ó, tá vendo? Sombreado. De trás, ó. De trás, de cada pétala. Movimento pra lá e pra cá. Corra aqui. Bem aqui, ó. E aqui, você só vai dar uma pincelada aqui no meio. E vem tirando o excesso de tinta, esfumando bem. Ó. Eu vou fazer aqui com vocês todos sombreado, pra vocês entenderem, tá bom? Movimento pra lá e pra cá. Ó, aqui embaixo. Aqui debaixo. Aqui debaixo. Aqui. Aqui, ó. Viu? Movimento pra lá e pra cá. Aqui. Aí, aqui, depois você faz isso, ó. Dá uma esfumada. Esfuma bem. Pronto. Feito isso, agora eu vou vir com a minha tinta pra fazer o brilho. Olha essa rosa. Minha, é, vermelho vivo. Gente, o vermelho vivo, ele é um pouco parecido com o vermelho fogo, né? Mas, dá uma diferença. Porém, gente, depois que secar, eu vou vir... Esse é o primeiro, é, brilho, né? Eu vou vir com o meu vermelho fluorescente. Pra dar mais um tchan a essa flor. Mas, mesmo assim, ó, faz diferença, tá bom? Se você não tiver o vermelho fluorescente, quando secar, você vem com o vermelho vivo novamente, tá? E também vai ficar legal. A gente vai colocando, esfumando. Vai colocar em toda a área que tá sem... É, sem sombra, né, gente? Porque aqui é a luz, a sombra ficou embaixo e a luz vem pra cima, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Pensei a número 20, a parada da conda, tá bom? Vem a parada de fábrica. Falo sempre, porque tem sempre gente, chegando gente nova. É... E sempre perguntam, tá bom? Aí, eu sempre tô falando pra vocês. Ó. E aqui... Se você quiser colocar mais profundidade, fazer uma... Você faz, uma dobrinha. Essa daqui eu não quero fazer dobrinha, não. Vou pintar ela bem simplesinha. Pra vocês entenderem melhor, tá bom? Ó. Coloca. E esfuma. Aqui. É bom fazer isso, essa molhadinha. E quando secar, eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Nesse mesmo vídeo. Vou deixar ela secar, depois eu venho com o vídeo. De novo. Fazendo a próxima etapa. Porém, gente, é bem... É facinho de fazer essa rosa. Tô fazendo o mais devagarinho possível. Pra vocês entenderem. Certo? Ó. Aqui também, na volta, quando ela secar, a gente vai fazer algumas pétalas. Uma pétala central aqui. Ó. Eu vou fazer a pétala central já. Aqui, ó. Você pega de um lado pro outro. Faz isso. Depois, você vem colocando um pouquinho de vinho. É... Deixa eu pegar um pincel menor. E o vinho, a gente vem trazendo um pouquinho só de tinta. Vou secar o meu pincel. Esse é o menor, esse é o número oito. Ó. Aí, você vem fazendo esse sombreado aqui, ó. Senão, não vai aparecer, né? Pronto. Ela já vai ficar prontinha pra próxima etapa. A gente vem fazendo o brilho dela. Mais intenso, tá bom? Tá? Ó. Enquanto eu tava esperando, fia as outras. Agora, a gente vai pra próxima etapa, né? Como eu falei pra vocês. Eu vou pegar... Vocês tão vendo que o sombreado ficou um pouco desbotado. Aí, a gente vem com um pouquinho dessa vinho. Ó. E bota pouquinho, tá? Coloca, ó. Movimento pra lá e pra cá. Tá vendo? Você vai colocar em toda a área. É mais pouca tinta. Coloca aqui, ó. Um pouquinho aqui também. E pra tirar esse desbotado. E fica bem legal quando você for fazer o brilho. Certo? Ó. Coloca e esfuma. Vou fazer em toda a minha. Esse processo aqui. E volto mostrando pra vocês como ficou. Feito isso, ó. Tá vendo a diferença? Ela tá toda desbotadinha, como fica. Agora, a gente vai vir com a nossa vermelho fluorescente. Gente, é da Acrylex também, tá? Ó. Aí, você vai colocando. E quando tiver seca, vermelhou. Tá bom, gente? Ó. Ele tem a tampa preta, essa tinta. Ela difere um pouquinho diferente da embalagem, né? Só por conta da ponta da tampa preta. Mas é tinta pra tecido da Acrylex. Tá bom? Ó. Aí, você vai colocando todos os lugares onde você já tinha colocado o vermelho vivo. Depois de seca. E você vem terminando de fazer as outras coisas. Você quer preencher. Preenche todas as rosas vermelhas, se você for pintar. E preenche a primeira etapa. E depois vem pintando as folhas, fazendo outras coisas. Aí, já vai tá seca, né? Porque tenta de tecido seca rápido. Tá? Ó. Aí, você vai fazendo. E fica desse jeito. Vai ficando desse jeito, ó, gente. Vou fazer na minha todinha aqui. E depois eu já mostro pra vocês ela totalmente. Porque aqui é só seguir aonde você já colocou. Tá bom? Ó. Coloca. Esfuma. Vai tirando o excesso de tinta devagarzinho, sem pressa. Ó. Ficou assim agora, gente. Com o cantinho do pincel. Eu vou colocar, ó. Esse amarelo ouro aqui dentro. Pra fazer a sementinha, gente. Você pode fazer isso também com o pincel filete, tá bom? E olha a diferença. De uma com acabamento e a outra sem o acabamento. E essa foi a dica de hoje, gente. Se gostou, curte, compartilha. E se inscreve aqui pra mais dicas.